Queridos, eu havia falado que o seminário sobre a imortalidade da alma havia terminado, mas olha, eu me equivoquei. Por que eu me equivoquei? Porque vocês têm mandado perguntas muito boas, comentários interessantes, testemunhos espetaculares. Então, eu vou dar continuidade. E se você tiver mais comentários, dúvidas, testemunhos para mandar, contando-me como que Deus ajudou você a deixar de lado a doutrina da imortalidade da alma e aceitar a doutrina bíblica que apresenta uma natureza holística do ser humano, por favor, escreve para mim, manda esse testemunho, porque para nós é muito importante. E também para as outras pessoas que estão estudando o assunto e precisam aprender mais. Antes de eu explicar um outro questionamento, eu abordar um outro questionamento sobre Espírito, eu queria ler para você um testemunho muito interessante do Rafael Victor. Esse aqui é um irmão também de outra igreja. Dê uma olhada no que ele escreveu. Eu também quero contar meu testemunho, não apenas sobre a imortalidade da alma, mas também sobre tudo que eu aprendi com o Namira da Verdade e com o professor Leandro Quadros. Eu sou da Universal, ou seja, da Igreja Universal do Reino de Deus. Antes eu era um católico. Assim como muitos da minha família, eu via a Maria como mediadora e rezava a ela quase todos os dias. Mas ainda não conhecia verdadeiramente a Jesus Cristo. Mas era aquilo. Pecava de dia e rezava de noite. Minha fé era mais religiosa que de fato cristã. Eu enxergava os protestantes como loucos e macumbeiros. Até que eu, por alguns motivos pessoais, tive uma depressão. E não aguentando mais a tristeza e pressão sobre mim, eu comecei a orar unicamente para Deus e Jesus Cristo. Deixei os santos um pouco de lado. Então, em mil a essas orações, Jesus começou a me tocar até que verdadeiramente conheci Jesus na minha vida e me arrependi verdadeiramente de todos os meus pecados e o aceitei. Meus olhos se abriram. Eu comecei a ter bons hábitos de vida para melhorar minha saúde. Deixei de tomar café porque estava me fazendo mal. Parei de comer carne, tomar refrigerantes, comer doces, me tornei vegetariano. E isso tudo antes de conhecer a igreja de 27º dia. Há quem diga que eu mudei minha alimentação por causa da igreja, mas foi por minha própria iniciativa de melhorar a saúde. Olha que testemunho bonito. Então eu entrei na Igreja Universal, que era uma das mais conhecidas aqui perto de casa. Antes eu queria que as pessoas mortas, boas, estavam no céu agora e que as ruins estavam no inferno. Mas graças ao professor Leandro Quadros e a verdadeira interpretação da Bíblia, eu pude perceber que as pessoas estão no sono da morte esperando a volta de Jesus Cristo para ressuscitarem e que o inferno é um evento futuro. E também aprendi que os mortos não têm consciência. Portanto, não há como os mortos falarem por meio de alguém, muito menos ficarem assombrando alguém com fantasmas. Aprendi a verdadeira forma de interpretar o Apocalipse. Antes eu não tinha conhecimento, eu interpretava tudo literalmente mesmo. Aprendi que o arrebatamento não é secreto e cria da imortalidade da alma. Mas depois dos esclarecimentos do professor Leandro Quadros, mudei minha linha de pensamento. Os textos da Bíblia deixam bem claro isso tudo. Eu quero agradecer a você, meu irmão, Rafael Victor, por você repartir o seu testemunho conosco. O seu testemunho mostra o quanto você está crescendo pela influência do Espírito Santo e porque você tem a mente aberta ao conhecimento. E eu espero que você, meu amigo internauta, que também crê na imortalidade da alma ou no arrebatamento secreto, eu espero que esse testemunho motive você a estudar mais sobre o assunto. Para que você melhore ainda mais a sua comunhão com Cristo acreditando nas doutrinas certas que Cristo ensinou. Tá bom? Com certeza vamos repartir outros testemunhos, outras entrevistas para você. Agora eu gostaria de abordar um assunto que, com base no comentário de um internauta chamado Paulo. O Paulo mandou vários versos para nós tentando provar que existe um outro ser consciente dentro do ser humano. Ele enviou vários textos, por exemplo, que falam do Espírito dentro do homem, do homem interior. Eu vou explicar, vou comentar três desses textos, dos vários que o querido irmão Paulo enviou. Mas antes eu queria dar uma dica para você, querido Paulo, e para você, amigo internauta. Eu quero dar para você uma atividade, um exercício. Para você ler esses textos que falam em Espírito ou homem interior, é muito importante que você saia, tire da sua mente o pressuposto grego para o termo Espírito e também para o termo alma. Na filosofia grega, a alma ou Espírito é uma entidade imaterial que sobrevive separadamente do corpo. Só que devemos entender que a filosofia bíblica não é grega. O Novo Testamento foi escrito em grego coineu, ou seja, o grego comum do povo. Mas a filosofia bíblica não é grega, é judaico-cristã, é um pensamento hebraico. No pensamento hebraico, não tem como separar corpo e alma. Por quê? Porque de acordo com 1 Coríntios 6, 19 e 20, o corpo não é a prisão da alma, ele não é uma cápsula que guarda a alma ou o Espírito. Pelo contrário, o corpo é o templo do Espírito Santo. A Bíblia dá o mesmo valor ao corpo, ao Espírito, à mente, à alma, ou seja, a Bíblia dá o mesmo valor ao ser integral. E em 1 Coríntios 6, 20 diz que por seu sacrifício Cristo comprou todo o nosso ser, ou seja, não existe redenção sem o corpo. Não existe salvação fora do corpo. E, portanto, não existe consciência fora do corpo, de acordo com Salmo 6, 5, Eclesiastes 9, 5, 6 e 10, João 11, 11 a 14, 1 Coríntios 15, 23, 1 Tassolenecenses 4, 13 a 18 e por aí vai. Então, qual é o exercício que eu vou dar para o querido Paulo e para todos os internautas que acompanham o meu canal? Quando vocês lerem as palavras Espírito e Alma, façam algumas substituições. Por quê? Porque muitos de nós temos a filosofia grega impregnada na nossa mente, porque isso faz parte da nossa cultura. Um pensamento que eu disse ao longo do seminário, nós pensamos como pensamos porque os gregos pensaram como pensaram. Então, a nossa estrutura mental, a nossa forma de entender a lógica é, obviamente, grega. Mas nós precisamos dissociarmos desta filosofia para entendermos a Bíblia. Então, quando você for ler a Bíblia e ler o termo Espírito, por exemplo, substitua por pensamentos, emoções, caráter, mente, sentimentos. Faça essa troca. Em alguns momentos substitua, obviamente, por Espírito Santo, porque é uma referência à terceira pessoa da Trindade. Em alguns momentos vai ver fôlego de vida, mas na maioria das vezes substitua pensamentos, emoções, mente, caráter, disposição mental. E um outro exercício, quando você ler Alma, como eu falei no seminário, ela tem um significado amplo, mas em boa parte das vezes substitua a Alma por Vida. E aí você vai perceber que o texto bíblico vai ter mais sentido. E assim você não vai estar colocando no texto um pressuposto grego. Vamos fazer esse exercício com três dos textos que o Paulo enviou para nós? Vamos lá. 1 Coríntios 2,11. É o primeiro texto que vamos usar para fazer esse exercício. Tá bom? Diz assim, ó. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, se não o próprio Espírito que nele está? Assim também as coisas de Deus, ninguém as conhece, se não o Espírito de Deus. Aqui é feito um paralelo com o Espírito do ser humano com o Espírito de Deus, que é o Espírito Santo. Você vê dois usos diferentes para o termo Espírito aqui. O termo Espírito de Deus é uma referência à terceira pessoa da Divindade. Já Espírito aqui se refere a quê? Aos pensamentos do ser humano. Então veja, troque essa palavra por pensamentos. Ou seja, porque qual dos homens sabe as coisas do homem, se não o seu próprio pensamento? Se não ele mesmo? Se não o seu próprio interior? Ou seja, só eu mesmo posso saber o que está no meu interior. Da mesma forma, para conhecer o interior de Deus, só a terceira pessoa da Trindade, que é o Espírito Santo. Então veja, troque esse termo. E aí você vai entender o texto de acordo com a mentalidade do autor bíblico, que tinha uma mentalidade hebraica e não grega. Outro texto enviado pelo nosso amigo Paulo foi 1 Coríntios 7, 34. Vamos fazer o mesmo exercício. Que diz o seguinte, E assim está dividido. Também a mulher, tanto a viúva como a virgem, cuida das coisas do Senhor, para ser santa assim no corpo como no espírito. A que se casou, porém, se preocupa com as coisas do mundo, de como agradar o marido. Ou seja, troque, por exemplo, esse termo por mente ou pensamentos. Olha como é que fica. E assim está dividido. Também a mulher, tanto a viúva como a virgem, cuida das coisas do Senhor, para ser santa assim no corpo como na mente. Você percebeu? Os autores bíblicos têm uma compreensão ampla para o termo espírito, mas nunca apresentam o espírito como uma entidade consciente fora do corpo. Não existe isso na Bíblia. Ok? Então, olha, mais um texto para você exercitar. E o terceiro texto, 2 Coríntios 4, 16. Esse texto aqui, que interessante. Eu vou, para lhe ajudar nesse exercício, eu vou ler o texto na Almeida, revista atualizada. E depois eu vou ler na nova versão transformadora, para você perceber o que Paulo quer dizer com o homem interior. O irmão Paulo achou que é o seguinte, é um espírito, é um outro ser consciente que sai do corpo. Não é essa a mentalidade bíblica. Ok? 2 Coríntios 4, 16, na Almeida, diz assim, Por isso não desanimamos. Pelo contrário. Mesmo que o nosso exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova de dia e de noite. O que ele quer dizer com o homem interior que se renova de dia e de noite? É um espírito ou uma alma consciente que está dentro do corpo? Veja bem. O que diz a nova versão transformadora? Por isso nunca desistimos. Ainda que nosso exterior esteja morrendo, nosso interior está sendo renovado a cada dia. Veja, a expressão homem interior é uma forma de descrever o nosso interior que está sendo renovado a cada dia. É o íntimo do nosso ser. A expressão homem interior não é uma referência a uma outra entidade consciente fora do corpo, mas é uma referência ao próprio interior do indivíduo. Você quer ver um texto paralelo que vai lhe ajudar? Romanos 12, 2. Ele vai mencionar aqui, este homem interior que está sendo renovado, ele vai relacionar isso com a mente do indivíduo, não com a entidade imaterial consciente. Diz aqui, Você percebeu o que é renovar o homem interior? O Senhor é renovar a sua mente, é ser transformado, é ser santificado por meio da influência do Espírito Santo. Então, este exercício é muito importante para que você perceba que a filosofia bíblica é holística, é hebraica, ou seja, apresenta a natureza humana como um todo inseparável. A filosofia bíblica não é grega. Faça este exercício e você vai perceber que a maioria dos seus problemas de interpretação vão ser resolvidos. E para finalizar, eu recomendo, adote outras traduções bíblicas. Não que uma tradução é certa e outra é errada, lógico, tem equívocos. Mas veja, nós que não sabemos profundamente as línguas bíblicas, precisamos analisar outras traduções para ampliar o nosso significado do texto. Então, estude bem a Bíblia, aprofunde-se, não leia de qualquer jeito. E quando você receber um texto meio confuso, tenta pegar outras traduções, como por exemplo, a nova versão transformadora, a Bíblia de Jerusalém, a tradução ecumênica da Bíblia, a nova versão internacional, a New King James Version. Então, tem tantas traduções que podem ajudar você a ampliar o seu conhecimento, assim como a Almeida, revista e atualizada. Obrigado por você fazer parte do canal. Se você ainda não faz parte, inscreva-se, ative o sininho de notificações para você ser informado quanto às nossas novidades. Um forte abraço e até uma próxima.